Rapá, você pulou a fogueira, meu brother, você pulou a fogueira, que eu fico sabendo de cachorro que é maltratado. E você tá aqui, rainha mesmo, totalmente deitada, na sua casa, na sua ração, seu filho, brincando. Opa, ali, o estado daquele musqueteiro de novo, que eu não falo mais, eu não vou falar, mas eu vou me estressar. Rapá, um monte de neném, olha, eu tô sabendo, toda hora chega aqui pra mim pra eu encaminhar de gente abandonada, pegaram a galera sua, tão batendo na rua, tá dizendo que vocês passam covid, as ignorâncias, e você não, você é aqui, ó, na sua boa. Agora eu podia explorar um pouquinho, podia botar você pra fazer uma coisinha dentro de casa, que não faz nada. Uma pata pra botar numa máscara pra vender, pra ajudar, não queria fazer, correu. Não quis fazer a pata, não quis, eu disse, ah, pega ela pelo menos pra trabalhar, pra botar a pata na máscara pra poder dar pra galera. Não, ela correu, ela não queria, não. A mulher não dá um prego, a mulher, a mulher não dá um prego, não. E eu tô aqui pra servir toda hora, limpa o cocô, limpa o mijo lá fora, bota a comida, olha a água, troca, quer dizer, eu faço tudo. Eu tô aqui pra servir a vocês. Eu tô servindo a vocês. Porque você, você mesmo é uma cagona, eu não fico falando isso, mas você é, viu? Espere eu limpar, quando tá tudo limpo, vai lá e larga o mijão, larga um cagão lá pra eu limpar. Viu? Aí, ó, e banho, você tá pôr na fogueira do banho, que tá fazendo, tá chovendo, viu? Porque senão você já tava lá comigo tomando seu banho. Eu não sei se eu vou segurar isso não, viu? Eu não sei se eu vou segurar isso não, mas eu vou segurar isso não.